Pensando de Goa é um projeto coletivo que reúne pesquisadores de humanidades oriundos de vários países, entre eles Portugal, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um dos grandes objetivos deste trabalho é reescrever a história da literatura de língua portuguesa de Goa, tornando-a disponível online. Reúnem-se três vezes ao ano, no Brasil, em Portugal e em Goa. E foi exatamente aqui, em Goa, que encontramos o pesquisador responsável, Helda Garmes. Eu poderia dizer que é uma criação coletiva, uma criação de um grupo, porque ele começou há alguns anos, por volta de 2010, quando nós nos reunimos no Congresso de História Indo-Portuguesa em Acção-Provence, e ali vários dos pesquisadores que se interessavam pela literatura de Goa, especialmente, não só literatura, mas história, que era um Congresso de História, mas também de arte, ali se encontravam e nós começamos a pensar num projeto voltado mais para a literatura do que para a história. O projeto envolve sete países, Brasil, Índia, Portugal, Itália, França, Inglaterra e Estados Unidos. E a ideia é, lá na frente, divulgar esse material, colocar esse material disponível para que outras pessoas o conheçam e pensem sobre ele e possam analisá-lo em relação, por exemplo, no caso da literatura de língua portuguesa, com as outras literaturas de língua portuguesa que existiram e existem ainda na África, no Brasil e na Europa. Como solução do conflito colonial, os três apresentam o casamento miscigenado, a miscigenação entre povos. E isso é curioso porque isso aparece muito antes de qualquer teoria sobre a miscigenação que vai virar uma política de Estado do Salazar. Então, o Francisco Luiz Gomes, por exemplo, voltando a ele, pensado nesse contexto, ele ganha uma expressão muito maior. E é isso que a gente tenta fazer, é recolocar essa literatura e relê-la dentro de outros parâmetros, mostrando que ela tem, sim, valor e importância.